Olá, tudo bem? Sou a Cassia Brambila, sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês a minha Illumibox do mês de abril, que vem simplesmente linda e maravilhosa, como sempre. Ela possui três tipos de planos. É um plano de três semijóias, quatro semijóias e cinco semijóias. Mas conforme perfil de beleza ou você escolhendo as peças de acordo com o plano que você escolheu, que você adquiriu. Eu sempre falo assim pra receber surpresa, mas de vez em quando quando elas postam, né, como vai ser o tema do mês e tal, eu sempre boto lá umas indiretas diretas, sabe, pra ver se elas mandam. Ai, é aquela peça que eu gostei. Esse mês então de aniversário, e elas fizeram um remember, sempre vem numa caixinha assim, tá, dentro de uma outra caixa maior de papelão. Toda protegida, tanto a caixinha como os acessórios que vêm aqui dentro. Sempre vem nessa caixinha bem resistente. Quem assina a Glambox, faz Glambox ou... é, Glambox só agora, né. É o mesmo material daquela caixinha da Glambox. O ano é o de quatro peças, ok? Esse mês, que era o mês aniversário deles, a caixinha ainda veio com esse top lindo, 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 lindo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Envelopando toda a caixinha. E ainda veio com um balão, tá, em comemoração a um ano de box, a um ano de Ilumibox, que dentro, dentro teria uma surpresa, um brinquinho, um anelzinho, uma coisinha, ia ter algum brindezinho dentro desse balão. Fica aí agora com o que veio no meu balão. Aqui, de cara lavada mesmo, vou, vou, tô assim, um pouquinho com a ansiedade, né, então eu já vou estourar o balão junto com vocês. A Lumibox está de aniversário, comemora com a gente. Estoura o balão, brilhe ainda mais. Vai ver aqui o cartãozinho mostrando. Aí agora a gente vai abrir junto com vocês. Ai, caiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, tem alguma, tem alguma, o que será que vai vir? Peguei a tesoura. Ah, 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 o que será? Ó. Uh, será que veio? Ai, que lindo! Ó, daí veio um paizinho de brincos, que eu já vou mostrar pra vocês. Gente, amei, olha só. Amei, amei, amei demais. E agora eu vim mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha, que é o que vocês querem ver mesmo, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um mostruário aqui, né, chique pra caramba esse meu mostruário. É porque eu tenho bastante furo na orelha. Ela vem assim, ó. Né, então, vai ter bastante espaço pra mostrar pra vocês as peças. Primeiro item que veio, sempre vem as peças do seu plano, mais algum brinde, alguma coisa surpresa. E, dessa vez, veio um porta-joia. Ó, deixa eu virar ali do avesso pra vocês verem melhor. Daí, aqui dentro, ó, você coloca as suas peças, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver, separadinho por saquinho. E as peças maiores, você puxa a fita e coloca, assim, as peças maiores, né, coloca dentro na parte do saquinho. Depois fecha assim e dá um topinho, né, faz um top ali, show de bola. Ó, pra nenhuma peça escapar. Dentro também, umas balinhas. Que é simplesmente maravilhosa, que aqui não dura um segundo. E agora, bora pras peças. Lembrando que o meu plano são de quatro semijóias. Primeiro que eu vou mostrar pra vocês. Que esse aqui, quando eu vi ela vestindo, esse cordãozinho, esse colar, eu simplesmente fiquei apaixonada. Olha só que coisa mais linda, gente. É conforme o perfil. Daí, você vai preencher um perfil e elas vão seguindo esse perfil pra te mandar as peças. Ou você também pode escolher as peças lá dentro do site, de acordo com a quantidade de planos, de peças que você escolheu. A quantidade de peças que você contratou. Até vou colocar aqui, porque é simplesmente maravilhosa, né, gente? Vou colocar pra vocês verem como fica. Olha só, que lindo. Ah, maravilhoso, né? Maravilhoso. O item que veio que eu tô simplesmente, é simplesmente apaixonada. Esse par de brincos em vermelho e com uns trazinhos na volta, todo dourado, em cor dourada. Simplesmente lindo demais. Assinante Illumibox, também tem direito a descontinhos nas compras lá dentro da lojinha deles. Olha só que lindo. E conta aí o que que você tá achando. Olha só. Maravilhosa, né? Eu amei demais esse brinco. Que lindo que ficou. A tarraxa desse brinco, ó, bem reforçadona. Ó, né? Pro brinco ficar bem firmezinho na orelha. Próximo item que veio. Esse brinco. Meu foco é mais em brincos pequenos. Justamente por causa do meu segundo, terceiro e quarto fúrgios, tá? Veio também esse brinco. Um coração branquinho. Acho que é a zircone que chama essa pedra. Se eu tiver enganada, por favor, me corrigem aí nos comentários. Se você sabe que pedra é essa. Linda, maravilhosa também. E eu que descobri que esse coraçãozinho aqui, ó, que fica aqui embaixo, é a mesma coisa que eu conhecia por sutilha de orelha. Que ele ajuda, né? Pra segurar e ficar firmezinho o brinco, né? Força aí pra segurar os brincos, né? É, mas é pra vocês verem mesmo na orelha, ó. Mas simplesmente... Apaixonada. Olha que lindo, gente. Aí amei. Amei e amei demais. Até assim ficou legal, né? Aí eu amo. Aí você sabe que eu não sou nada básica. Lembrando que a Illumibox segue perfil de beleza. Então se ficou... Se pra ti for diferente, algum gosto, alguma coisa, é só preencher o perfil que elas vão me mandar de acordo. E o próximo e o último, não menos importante... É esse colar. Olha que lindo. Também acredito que seja zircone essa pedrinha. Olha que lindo. É um cordão também, um colar. Com dois... Com dois pingentes de coração, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Tô gravando esse vídeo com a câmera traseira. Comenta aqui embaixo se... Pra... Se ficou melhor assim pra vocês verem... Pra vocês verem o vídeo. Normalmente eu gravo com a câmera frontal. Hoje eu estou gravando com a câmera traseira. Eu vou colocar aqui também pra vocês verem como é que fica. Isso, gente. Olha que lindo. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Que lindo, gente. Nossa. Não tem nem evento pra... Pra usar essas lindezas, gente. Mas eu tô pra gravar vídeo. Porque... Gente... Um mais lindo que o outro, gente. Gente do céu. Que lindezas. Simplesmente apaixonada, gente. Nas peças. Comenta aqui embaixo. O que que tu achou das peças. E se você já assina a Ilumibox. Por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. O que que tu tem achado da experiência. Muito obrigada, lindona. Que assinou mais uma vez com o meu cupom de desconto. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Ativando as notificações. Que daí o YouTube te avisa quando tiver novos vídeos. Curta, comenta, compartilha bastante. Esse vídeo vai me ajudar. Rumo aos 500 inscritos. Pra abrir logo essa aba comunidade. E ter a contagem regressiva. Para logo aos mil inscritos. Se puder, curta, comenta e compartilha bastante esse vídeo. Vai me ajudar? Se não tem dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. O meu Instagram. Kassia Branguila. E também o site. Pra que tu adquire a tua caixinha. E também vou deixar meu cupom de desconto. KCB10. Dá um descontinho na tua assinatura. Vou deixar o Instagram da Ilumibox. E o site. Pra você conferir as peças. Lá de bem de pertinho. Elas também colocam dicas, informações. Muito legal. Mesmo o perfil das gurias. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Meus lindos e lindas desse canal. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.